Terminei com meu amor O Open Bar é nosso O Open Bar Não enche o saco, enche meu copo Qualquer bebida eu toco Deixa ela de boa, vai respeitar a moça que ela quer chamar O Open Bar é nosso O Open Bar Não enche o saco, enche meu copo Qualquer bebida eu toco Deixa ela de boa, vai respeitar a moça que ela quer chamar O Open Bar é nosso O Open Bar Terminei com meu amor E olha o jeito que eu to To solteira sexta-feira E quem foi que te falou que eu tava na pior Mentiu, você caiu Minha tropa preparada Elas tão mandando na parada Eu já mandei avisar Tudo nosso O Open Bar Minha turma tá Mil, vamos embriagar Partiu O Open Bar O Open Bar O Open Bar O Open Bar Eu toco Deixa ela de boa, vai respeitar a moça que ela quer chamar O Open Bar O Open Bar Ah, 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 ah 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 Obrigado.